Cadê Cecília? Cadê Cecília? Eu tô vendo ela. Tá vendo ela? Tá vendo a mãe de Cecília. Tá vendo a mãe de Cecília. Eu tô vendo. Tá mesmo. Tá vendo. Tá vendo. Tá vendo. Final do meio aí tá maduro. Já tem muita espinha do meio. Já tá murchando pro meio do cabelo, né? Hoje é o que? 23? É, comecinho do meio. Quando o meu fechar os três meses, isso aqui já dá pra comer. E aí quando ele vai tá fazendo... Seguindo pepe, nega? Uhum. Olha, espirra bonita. Espirra aqui não tá bonitona. Cheinha. Cheinha. Tá bom. Tchau. 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 Tchau.